Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom galera, já começando o jogo aqui, eu caí em cima de uma Famous com bipod e do lado dela um lança granada. Já testei também nessa temporada se eles mexeram no lança, se diminuiram a potência dele ou se diminuiram em quantidade. Pior que não galera, só nessa partida mesmo eu achei 6. Então não diminuir em quantidade, já testei também em tiros, se preciso de 2 tiros não, é um tiro só. Então você viu o cara mirando ali, você corre, mas corre muito, mete ele e corre. Porque o lança fez foi piorar em vez de diminuir. Eu por mim tinha que tirar essa porra do jogo, velho. Que vai dar sorte, velho, você tá no começo do jogo, a primeira arma que o cara acha é um lança, você já era. Não tem o que fazer, pô. Olha, e outro lança aqui, velho. Olha aí, 2 já, ó. Isso ali eu vou pegar só as munição. Depois eu volto a buscar ele quando acabar isso aqui. Ai tio, calma aí, calma. Ai, isso dói. Vem aqui pra você ver o que eu tenho guardadinho. Vem, vem, ó, que tem. Uh, tadinho. Ô tio, você tirou meus pontinhos. Tá no início da temporada, tio. Ô tio, eu vou ganhar ponto mesmo assim. É, velho, o ouro você pode ficar entre os 40 ali e você ganha ponto, velho. É foda, cara. Depois eu volto a buscar esse lança aqui de novo quando acabar essas munição aqui. Mano, o avião acabou de jogar o drop ali, velho. Olha lá. Morreu um cara ali, velho. Eu escutei barulho de lança. Acho que tinha um lança ali de novo. Ó o outro lança. Vem, Anza. Vem ver o presentinho que eu tenho pra você. Não, não vou arriscar, velho. Acabar errando um tiro ainda. Vou chegar mais perto. Eu não tenho medo. Não tô nem aí se eu vou perder ponto. Entro de 19, todo jeito eu ganho ponto agora. Não vou perder ponto nenhum. Ah, deixa pra lá. Eu vou rodear aqui e talvez eu ache lá por trás. Lembrando que os dois que eu já matei aí foi tudo com lança, né? Ai, fugiu. Depois eu te acho infeliz. Vamos botar aquele drop ali. Olha lá. Tem, 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 tem. Morre, Anza. Ligeirinho ele, você viu? Ei, moço. Olha a bomba, moço. Ei, moço. Olha a bomba, moço. Ih, olha a bomba. Nossa, errei. Olha a bomba, moço. Odio, você me tirou meus pontinhos. Olha, outro lança, velho. Olha aí. Outro lança, velho. Quatro lança já, mano. Quer ver aqui, tem outro lança? Não tem. Opa. O gelinho, eu amo gelinho. Agora tem o colégio nível 4. Olha, tem um anta aqui do lado. Olha, vem, anta, vem, vem. Olha você aqui, olha. Feito. Ih, errei. É seu. Pega que é seu, presentinho. Presentinho de Natal. Pega, é todo seu. Gelinho. Joga munição fora. Pegar gelinho. Eu amo gelo. Eu jogo munição tudo fora. Fico só com o pente. E com 50 gelo. E uso tudo, viu? Não deixam na mochila. Eu uso tudinho. Talvez ainda falta. Muitas vezes falta ainda. Eu com 50 de 16 gelo ainda falta. Granada, granada, granada. Chuva de granada. Outro lança aqui. Ai, cai, anta. Não vai morrer não. Aí, ó. Nossa, minha internet tá caindo de novo, cara. Vou acabar morrendo por causa dessa internet. Galera, quem não for inscrito no canal aí, se inscreve, viu? Se inscreve aí. Vamos crescer junto esse negócio. Pode parar, não. Quer ver, tem outro lanço? Não, mas gelinho tem. Oxe, mas não é possível que essa anta vai correr. Não, de moto, velho. Meio de tiroteio. Pega, tem, tem. Ai, arrancou nove só. Olha. Panelinha desgramada, mano. Caralho, bicho. Ah, panelinha, velho. Também tem uma. Vou gastar duas balas de lança nesse cara. Vem aqui. Olha. Mas é uma... Vem aqui. Ei. Ei, ô menino. Ô tio, onde você vai, tio? Tem. Nossa. Deu sorte, hein? Ai, ai. Toma. Presentinho de Natal. De gombel, de gombel. Acabou o papel. Minha voz é muito bonita. Vocês não merecem ficar ouvindo, não. Não. Tem que pagar pra ouvir. Que loucura, velho. Vem. Então, moço. Se inscreve no canal aí. Compartilha os vídeos, beleza? Pede pros amigos se inscreverem. Pede pros amigos se inscreverem. Vou pegar esse outro lança aqui agora. Ainda tem uma balinha. Quando acabar, eu pego a P40. Pega a P40 e eu ganho o jogo. Errei quatro tiros de lança, velho. Nossa. Tô ruim. Primeira partida aí do... Do início de temporada. Sétima temporada. E essa temporada eu tenho que chegar em mestre. Senão, tem que escolher esse jogo. Porque, meu Deus. Não dá, velho. Galera, eu jogo com inscritos também, tá? Não importa se é platina, se é ouro, se é prata. Não importa. Se eu quiser jogar, é só comentar no vídeo aí. Vamos jogar. E nós vamos jogar junto. Beleza? Ei, moço. Olha aqui, moço. Eu tenho um lança, moço. Nossa, internet, velho. Ai, cai não. Agora não, internet. Olha, não consigo colocar o gelo, velho. Olha, não consigo colocar o gelo. Ai, que internet do caralho, velho. Olha, depois que eu morro, a internet volta. Mas é isso aí, galera. A gente se inscreve no canal, se não for inscrito. Compartilha o vídeo. E beijo. E beijo.